Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trazendo um lançamento pra vocês, RPG de estratégia, Dragon Strategy Ele foi desenvolvido pela equipe do Braver Default e também pela equipe do Octopath Traveler Ou seja, a galera conhecida aí do meio dos RPGs de turno, RPGs estratégicos Vamos lá conhecer então, jogo enviado pela Square Enix ao nosso canal Agradecimentos aí a Square Enix Latam por ter dado mais uma oportunidade pra gente O jogo está em inglês, infelizmente Mas eu vou tentar passar pra vocês aqui minhas impressões do que eu achei do jogo até onde eu joguei Fechou? Vamos nessa então No contínio longe da Norzelia, três poderes morreram O reino de Glenbrook, através do que o reino de Norzelia A grande da duchy de Esfrost, a land de arroz e negros Beneath que flumbe rich veins de arroz E no deserto, o estado de Istorio de Sônia Home de la lake de que é carregado o salto essential de vida Com todas as nacionas controlando um recurso vital, o conflito entre esses três poderes era muito comum. Miner disputas e descanso derrubar derrubar à fortes batalhas, e antes de muito tempo, o reino estava engolto em um conflito de conflito que iria rar por anos. Brávido à suas limites e enfrentando a sua mutualidade, os três poderes atingem um truque. O Norse... 30 anos passam. Agora, um novo bond vai ser formado entre a Grande Duchy de Esfrost e a House Wolffort de Glenbrook, que o poder no reino é só segundo à sua família própria. 6 de margem. 9º-1, 4ª-2. 1ª-4. A Sol. Boa noite! 9º-2. Para sim, padre. O futuro de uma Galícia para a Irina. 10,453-10, 10,454-10. 7º-3. 11,464-1, dia 11,464-11. Estamos todos prontos para o grande momento. O nosso grupo vai aumentando conforme a gente vai batalhando. Parece que a palavra já chegou a chegar às pessoas. Você pode agradecer a Erador por isso. Ele não poderia refrainar de blabber as notícias para qualquer pessoa que ouviria. Eu vou ter uma conversa com ele depois. Este é um dia momentoso. Não apenas para o nosso domínio, mas para o português. Também tem opções de áudio em outro idioma, tem opções de texto também em outros idiomas, menos o português. Ele foi lançado para a Nintendo Switch e para PC. Assim como aconteceu com Octopath Traveler, eu acredito que deve ser lançado para a Xbox e para demais plataformas mais para frente. Não sei para certeza quais repercussões isso pode ter. O que eu sei é que as pessoas se rejeitam por nós e arboram a esperança para o futuro. Tem uma coisa legal nos diálogos, que é um negócio bem bacana. Você pode tomar decisões. As decisões podem encorajar ou desencorajar as pessoas. Isso pode aumentar a sua moral ou não com as pessoas da vila, né? As pessoas ali que você tiver ao redor, né? Thank you, Benedict. It is heartening to have the support of my father's right-hand man. Shall we head to the port then, my lord? So soon. I had thought we would... Largest serenoa. The river's waters have risen, with the heavy rainfall earlier this week. And given the wind, I think it likely that Esfrost's ship will arrive ahead of schedule. Até é uma pena que esse jogo não venha em português, porque a história é bem legal, cara. Esse aqui é o nosso mapa, é o nosso hub world. Nele vão ter missões principais e vão ter missões paralelas também. Main events e sub-eventes. Os sub-eventes vão sumir conforme você avança nos main events, nas missões principais. A gente pode apertar Esk e a gente pode ver inventório, crônica de guerra, sistema e tudo mais, né? E também aí a nossa equipe. Por enquanto a gente só tem o básico, né? Que é o nosso personagem aqui. E o Benedito que a gente conheceu agora. E vamos pra missão principal. Cara, grafamente falando, o jogo é muito, é muito bonito, cara. É muito bonito. Eu te agradeço pela Esk e você está livre de ir. Essa daqui é a princesa. Ela vai fazer também parte do nosso grupo. Cada personagem que a gente está conhecendo agora, ele tem um efeito... Ele tem uma posição durante as batalhas, né? Se eu for cura... Uma cura, a outra lida com magia... O outro é defesa... Obrigado. Eu vou trabalhar muito bem, tanto para minha nova casa e para minha mãe. Por favor, deixe o irmão, o Archduke, conhecê-lo. Como você manda, minha senhora. Nós deixamos o resto para você, Jila. Eu não vou deixar você. Se juntou mais uma para o grupo. Se eu não me engano, aqui vai ser a primeira batalha. Não, não, não. Quero dar spoiler, até porque já vai acontecer daqui a pouco. O jogo ensina tudo. Posicionamento, como é que você ataca, como é que você se defende. A hora de deixar o turno passar, a hora de agir. E para o todo o mundo. Nós não podemos conseguir fazer uma primeira impressão. Se você quiser, você pode esquipar todo esse texto. É só segurar o E ou a barra de espaço ali. Eu estou jogando no mouse e teclado porque é o mais ideal para jogo de estratégia. Mas o controle também funciona muito bem na versão do PC. Ganho um colarzinho. Você trouxe aquele pêndente com você. Claro. É o único memento que eu tenho da minha mãe. Chegaram os bandidos. Pancadaria agora. Pancadaria agora, Frederica. Eu não posso deixar eles te ter. Conflito. Bom, recomendado nível 2, vamos assim mesmo. O que vocês pretendem fazer com a gente? O que eles pretendem fazer com a gente? Dá porrada em vocês. Fazer vocês de reféns. Eu já ir reconhecendo a princesa. A senhora parece que ela é de Hyzant. Nós vamos após o peito errado? Impossível. A barra está cheia de nossos soldados. Certo. Eu estou sem dúvida. Pronto. Pancadaria. Você tem bandidos sem dúvida? Atacando duas mulheres inocentes? É apenas quem do diabo você é? Bom, ó, convicção. Tem três tipos de convicção que vão te guiar. Utilidade, moralidade e liberdade. São parâmetros invisíveis que são influenciados por escolhas que você faz ao longo do jogo. Suas decisões irão de encontro às convicções de Serenoa e vão influenciar os seus companheiros nas causas que você fizer, tá? Eles vão entrar na sua equipe ou não, dependendo das escolhas, tá? Foi aquilo lá que eu falei pra vocês. Então, ó, tem sempre três escolhas. Você pode escolher. Suas convicções foram fortalecidas. Eu falei que eles são pai e filha, né? E realmente, eles são pai e filha, aparecem aqui no desenho. Você pode chutar do velho bloco, não é ela? Minus o estenho nos braços, talvez. Você me amou, garota! Isso era suposto ser um desculpimento. Se você preferir, nós vamos deixar você sozinhos para você. Você é a toda a razão por que estamos lutando. Exatamente. Você está começando a pagar por brincar com o Travis, o rei dos bandidos. Nosso inimigo perdeu a sua composição. Bem-vindo, meu senhor. Ah, suficiente disso! Você vai reclamar o nosso plano. Para quem gosta de história, é bem recheado mesmo. E é bem um RPG tático old school. Bem nos moldes do Suicodem, foram fantasias táticos. Vamos lá. A princesinha vai ajudar. Ela tem artes arcanas. Eu posso te assustar que nós não sermos um desculpimento. Então eu pergunto para o seu suporte das linhas de trás. Tá, a gente vai ficar para trás. Beleza. Chegou um cara do nada com os olhos azuis. Aqui está dando as habilidades de cada um durante a batalha, tá? Uma cura, o outro aumenta as habilidades, o outro ataca fogo. Você precisa mais do que números para nos derrotar. Sua confiança é admirável. Ordens, meu Lorde. Não há cura. Nós não podemos permitir que os brigandes possam ter o dano de... Beleza. Quem são essas pessoas, de qualquer forma? Agora, Benedicte. Vamos lá. Posição. Aí ele vai ensinar como se posicionar ali no quadrado. O ataque de cima. Ele aumenta o dano. Os ataques de trás. Eles garantem o Critical Hit. A maca vai aparecer quando você fizer um ataque de trás. A ordem das unidades do ataque são determinadas pelo atributo de velocidade. É habilitada aqui na barra de AT. ATB, né? Seria AT-Bar. E aqui tem os movimentos com o mouse. Para a gente mexer a câmera e tudo mais, né? O JL, o Shift, o IKJL. Você acha que você tem o que precisa de melhorar minha família? Ah, fãs do lado de você. É meu turno. Dê-lhe uma luta, cara. Distinguem-se em batalha e recebem sua recompensa. Painel. Painel e linhas de ataque. Painel azuis é a sua distância de movimento, mas o inimigo está fora da distância de ataque dele. Os painéis roxos, você está na sua distância de movimento, mas está na distância de ataque do inimigo. As linhas vermelhas, o indicador indica que a unidade inimiga pode te atacar, né? Beleza. Os painéis vermelhos indicam a distância do ataque e os painéis amarelos indicam a área no qual o ataque for selecionado. Nós não tomamos bem-vindos para a fiebre aqui em Wolfford. Você vai pagar por seus crimes. Por honra da casa Wolfford. Vamos lá. Vamos agir. Vamos deixar eles posicionar primeiro. Beleza. Seleciona um comando. Tá, ali a gente pode usar o comando menu. A gente dá um Rage Beast. E pode atingir toda essa área. É só confirmar. A gente aumenta a nossa potência de ataque. A gente está fora da área de ataque deles. Eu vou mover para cá. Eu vou dar um turno aqui. Vamos fazer uma contesta, meu amigo? Vamos ver quem traz mais desses rufiãs. Eu acho que não. O que eu diria a sua pai se o problema era para você? Dá para você virar a batalha se ela estiver perdida. É só dar os movimentos certinhos. Ele é diferente do Dialfield Plônico, né? O Dialfield, ele é um RTS, né? Ele é Real Time Strategy. As coisas vão correndo enquanto você vai fazendo os movimentos. Esse aqui é tático, né? As coisas estão paradas, né? Enquanto você faz o movimento. Ele for para ficar atrás. Não, por enquanto não precisa curar. Pode terminar. Será que dá para tacar fogo nele aqui? Dá, né? Dá. Beleza. Opa, me bateu. Tá. Minha vez. Vou ter que vir de lado. Vou dar um delay strike, que aí eu consigo acertar ele e atrasar a rodada dele. Beleza. Vou deixar ele aqui mesmo. Ele vai ser útil ali quando a gente tiver no finalzinho da batalha. Vou dar uma cura nele. Quem que for atingindo aquele? Beleza. Vou melhorar o ataque dela. Beleza. Vamos começar a com o ataque melhorado. Ah, já dá para pegar uma área melhor, hein? Com os poderes em mim. Beleza. Hum, pegou. Não! Para a vitória. Para lá ele descer, né? Beleza. Toma. Beleza. Vamos aqui embaixo? Não, eu quero bater no cara. Espera para o seu turno. Isso. Fica diferente para ele. Inimigos que caem, eles dropam spoilers, né? Você pode terminar o turno em cima do quadrado para resgatar esses spoilers. Beleza. Ok. Tá bom. Já foi, já foi. Calma. Mentei a espadada nele. Pronto. Vou dar um crítico pelas costas. Vamos curar? Logo, eu passei. Foi. Pronto. Peguei o espólio. Agora você, amiguinha. Aí. Por honra de House Mulford. Dá um jeito em você. 26, 29, 26. Eu vou fazer isso rápido. Droga. Estou pronto para a batalha? Eu sou um fulgão, então eu vou tentar o meu nível de melhor. Droga. É hora de se esclarecer. Eu lutar para a paz. É agora. Com as poderes em mim. Foi. Beleza. Eu vou fazer isso rápido. Eu vou fazer o que eu posso. Vou proteger ela. Não. Ela foi atrás de mim. Saco. Morre. Morre. Aê. Tá que duplo. Boa. Deixe-me mostrar o que eu aprendi. Vamos lá. Onde a gente vai? Diga. Pronto para a batalha? Ai. Quase ele morreu. Dá para potencializar ele? Não. Dá para potencializar ele. Eu tenho a sua volta. A nossa vitória é destruída. Eu vou acabar com isso. Não está terminando ainda. Até agora. Não tem nada aqui. Para a honra de House Mulford. Deixe-me curar suas amigas. Fica aqui. Beleza. Eu vou acabar com isso. Pronto para a batalha? Ai, foi. Logo, eu tenho que perder um, né? Não sou eu. Para a honra de House Mulford. Agora eu vou te pegar. Coelheads shall prevail. Não, não dá para curar ele. Não dá para curar ele. Eu vejo um caminho para a vitória. Não dá para pegar ele aqui, não. Mas ele pode me atacar. Deixa eu dar uma honradinha com a câmera. Ae, agora eu consigo ver. Foi. Para o futuro de House Mulford. Faça o caminho. Cuidado. Espera para a sua volta. Para levar, eu tenho que fazer. O cabelo caldo será prevalecer. Para a honra de House Mulford. Deixa eu dar uma honra de um. Este não é bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apesar desse resistente né Vamos ver ali E aí 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 Foi! Aeeeeee! Legal, né cara? Bacana, né? Espera, eu sei aquela cara! Essa é a Walfort, Lordling! O que você quer dizer? Walfort? Não pode ser. O que eles estão fazendo aqui tão pronto? Isso não é o que nós planejamos. Vamos sair daqui! For a bunch of no-good thieves, at least they know when they're in over their heads. Eu gostaria de compreendê-los e ver que eles atonem por seus crimes, mas... ...so é. A sua casada é segura. Isso não importa? Minha casada é segura. Minha casada é segura. Minha casada é segura. Minha desculpação. ... ... Agora eles vão se juntar à equipe, né? A honra e o prazer é minha, Lady Frederica. Toda aquela formalidade daquela época e tudo mais. A honra é minha. Vossa Majestade, Vossa Salveza. É bem legal, né cara? Tem um RPG... ...assim... ...bem old school, né? ...e... ...que o novo senhor e senhora faz uma equipe tão bonita. ... 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 Eu acho que melhor eu estar no meu caminho de volta. Resto tranquilo, minha querida Frederica. Você está em boa mão aqui. Eu espero que você se celebre a sua união, até que nós nos encontremos novamente. Seu reino bore o insignia da família da Igreja de Glenburgo. Poderia que isso tenha sido? Prince Roland, o filho de Reina. Então, um senhor e um príncio levam uma banda de brigas por sua própria mão. O que é uma cidade fascinante, Frederica. Este é Chila, meu tutor e atendente. Famed as a marcial prowess das Wollforts, foi uma honra ser capaz de ver a primeira vez. Permita-me me apresentar. Eu sou Serra Novo, de House Wollfort. E este é Benedicte, confiante de minha família. É meu honra servir ao Senhor Serra Novo em qualquer e qualquer forma. Em nome de House Wollforts, eu te abençoo em nosso domínio. Você pode pensar que isso é uma pergunta estranha, meu senhor, mas eu o pergunto. O que significa a cor da minha pele? O que isso significa para você? O que é isso? 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 O que é isso?